Vamos lá, aí vem o snap, vai o Mateus pro chute, ele é bom, ele é bom e o Juventude passa A direção do Eli, o punch é bom, olha o fumble, 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 fumble Aí vem o snap, o chute, é excelente o chute, excelente o chute do Mateus, o Mateus Eli, opa, saída falsa Ele converteu, e eu acho que a penalidade será colocada na hora do pico O Petit é um profissional, uma jogada excelente, de um grande jogo aqui no Polesportivo da PUC 28 a 7 O Petit é um profissional, um grande jogo aqui no Polesportivo da PUC Aplausos 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 Tchau, tchau. . 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